A dica da Proverde é aposte no movimento do seu jardim. Aqui nós trabalhamos com esse lindo capim do Texas Rubro, dando todo um charme e movimento diferenciado, juntamente com o Resedá, que é uma árvore muito exuberante. E vamos enaltecer a leveza desse capim, que é também uma ótima dica para quem quer compor o seu jardim com outras formas e cores. A Proverde conta com um grande campo de produção e uma vasta gama de espécies. Trabalhamos também desde o projeto até a execução e também a sua manutenção. Tudo o que você sonha para o seu jardim, a Proverde realiza.